Nos campos, nas escolas, na cidade, construímos o homem do futuro, pois a força que tem a nossa idade é a força do jovem quando é puro. Unidos e alegres cantaremos as palavras de igual para igual, São elas as estrelas que nós temos para acender de novo o Portugal. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Na rua, no trabalho, no desporto, cada um de nós vai ser militante, provar que o socialismo não está morto, e cantar uma canção que diga avante. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Descemos nesta terra sem fronteiras, que há de ser o país da igualdade. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Camaradas e irmãos, temos que dar as mãos e falarmos por uma só voz, e criar dia a dia a imensa alegria do amanhã que somos nós. Somos nós.